O que é que nos reserva ao futuro? Mostra-me se o desenrolar da história é seguro Normalmente prefiro um ambiente mais apertado em forma de lâmpada Mas este sítio também é excelente Obrigada Vestido malvado, esta noite vais brilhar Também tu De certeza que o teu vestido vai ser incrível Este é o meu vestido Eu sei E é durável Essa é boa Ela não percebeu mesmo que não o adoras Já alguém te disse que és muito má a sussurrar? Não, ainda não me disseram Amigas, amigas, emergência O que é? Alguém se magoou? Não Uh, alguém se magoou mesmo? Não A minha série da web chegou a um milhão de subscritores? Como é que isso era uma emergência? Ah, é uma emergência? O meu vestido foi roubado! Tudo bem, acalmem-se todas É por isso que trago sempre um vestido de reserva E acessórios de reserva Olha, tens alguma coisa que não seja assim tão agressivo? E desacessórios de reserva! Para um visual à filho de vilão, isso é bem giro Fico com ele! Tcharam! Uau! Como é que te mudaste tanto pressa? A sério, num segundo tinhas um vestido e no outro tinhas outro Parecia um desenho animado A minha mãe foi criada por fadas Mudar de roupa depressa é coisa de família Quando era bebê, eu demorava dois segundos a mudar a minha fralda Agradeço essa imagem Obrigada, Ivy E és uma salva-vidas Oh, já me chamaram pior Oh, que são tão queridas! Isto merece uma celebração, não acham? Dá-me chá! Oh, o meu vestido! Não olhes para mim, não sou eu que armo uma confusão com qualquer coisa Tu? Foste tu que o fizeste O quê? Não, nem pensar Porquê que o faria, Ali? Adoro o teu vestido Por isso é que o arruinaste Tens inveja? Também não podem ver ninguém mais bonito do que vocês Ela tem razão Não tem nada Ali, eu juro, não fui eu que o fiz Mas eu consigo resolver Acho eu Esquece, esquece Confusão desaparece Livra o vestido do mal de que padece Ok, não te assustes Espera Mudar, mudar Tenho de expressar Faz este vestido impressionar Espera Por acaso gosto bastante? A sério? Estás a dizer isso por dizer? Não, é verdade É mesmo alternativo Alternativo a quê? Ela quer dizer que ele está muito na moda Se eu não achasse que estava a usar o melhor vestido Ficava com inveja Mas acho, por isso Esquece Sabes o que mais? Também acho que é giro Achas? Até a rinha de copas ficava com inveja desse visual Era capaz de o mostrar na minha série da web Filhos dos vilões virais Até acho que é vibrante Oh, já Vibrante Era essa a palavra que queria Sabes? Porque me chamam mestre da vibração Monge da vila vibração Para enquanto estás bem Tu sabes Bem, acho que as rosas não são a única coisa pintada de vermelho Está bem Filhos dos vilões virais? Não é interessante termos ficado as duas com um visual que tem um toque de vilão? Talvez demasiado interessante Amizade, muita música e as maldades mais cool Em Os Descendentes No Disney Channel